Música Bom galera, diretamente de Andradini, na terra do Rei do Gado Uma das melhores exposições da nossa querida Andradini, de toda a região, da mais afamada Trazendo um dos melhores e maiores narradores de rodeio do país Mais de 20 para 25 anos de tradição, esse homem levando o troféu Orestes de Ávila O Turbilhão das Arenas, que leva aqui no peito a emoção E o nome de Birigui, a capital sul-americana do calçado infantil As emoções, muito bem hoje, representadas e interpretadas Porque o narrador, Julião, não só narra, ele interpreta Júlio César, o... Turbilhão das Arenas Tudo bem, Vaguinho? Um abraço a todos os seus fãs, a todos os acompanhantes do programa aí É como você bem disse, é satisfação de a gente poder estar aqui em Andradina É uma das festas principais do nosso interior bandeirante aqui Juntamente com a Pratos e Pratos, promoções artísticas, o grande fabão Que nos deu essa oportunidade de estar vindo aqui pela primeira vez E o locutor, ele é praticamente ele que segura a transmissão toda, né? Tem tudo Então, a gente tem que dedicar e estar sempre focado Porque qualquer coisinha, como dizia o velho Dija Tocou no tric da cancela, alguma coisa aconteceu O papão da Pratos e Pratos trazendo o Top Team Cup, um dos maiores circuitos do país A gente sabe disso, né? Pra você, a gente sabe A responsabilidade acaba aumentando Porque é um rodeio rápido, né, Júlio? Pra quem não sabe, é um rodeio rápido, você não pode piscar Quer dizer, ao mesmo tempo você está olhando pro público Você não pode perder um segundo Porque abrir a porteira, você acaba perdendo a mão da linha Exatamente Top Team hoje é um campeonato bem organizado Regido com grandes profissionais do rodeio em touros Grandes tropeiros Como eu disse, uma noite, ó Primeira noite no sábado que começou a etapa do Top Team Cup Até comentei com o Eugênio, que é o nosso comentarista Abri a porteira Aquela coisa rápida e parada Venci os oito segundos Eu falei, será que vai dar um alívio na garganta? Não Foi vinte e cinco Acho que eu tive um handicap aí De uns oitenta por cento Acho que três ou quatro cowboys só Não conseguiu atingir os oito segundos Então é um rodeio dinâmico Bem compacto na situação É, eu digo assim, em vinte e cinco anos de rodeio que eu tenho De carreira É, pra nós é muito gratificante Ter um rodeio dessa qualidade, desse nível Porque é um rodeio que não cansa o público também E às vezes as pessoas sentam na arquibancada ali E demoram pra começar o evento É, como é que fala? Aquela velha expressão Nossa, eu já tô com a bunda quadrada de ficar sentado aqui Então é isso aí não Top Team assim, bateu no trinque-tiniu, vambora E vamos pros oito segundos E joga no peito do turbilhão que ela resolve a situação Abreu, autoriza o abandono de Nilsono Ali no Carioca É da boa esperança no franqueado Vai, cola nele aí Vai batendo na sua, guarda de mil Eu quero ver as palmas de Andradina Saem fora da índole Abreu, abriu, abriu no chão No chão da noite, todo dá três corações Foi na peça da câmera do SBT, Luziano Aí a sangue de Maqueno Veio, ajeitou Abreu, palmas a ele Saem fora da índole Abreu, abriu a porteira pra ele Comissário, comissário, todo da balança Brasil, mandando na sul Ajeitando e levando ali Etapa top de encante A puladeira dele funcionou Saem fora da índole Júlio César Tá bom, a gente sabe que não é fácil Mas primeiramente começar com a simples palavra Parabéns Agradeço, Vaguinho Obrigado a você Obrigado a toda a tua equipe Que sempre vem cobrir as grandes festas da região Quero agradecer demais a Deus Por ter abençoado hoje um dia maravilhoso Agradecer a esse público que veio e compareceu E tá curtindo o belo show Uma entrega fantástica do Zaneto Cristiano Entregando um show pra galera Com muita emoção A galera curtindo e vibrando Fico feliz porque Andradina Em toda a região Confia hoje na sua marca no Fabão Confia na marca Pratas e Praças Tá aí o resultado Todos os dias sucesso Termina a terça-feira com o Jorge Matheus Lembrando que a Pratas e Praças Através do empresário Fabão Já começa a semana agora Com a grande e esperada Fapidra Exatamente Quarta-feira começa a Fapidra com o Jorge Matheus E a gente dá sequência aqui Amanhã tem a LOK Terça-feira tem o Jorge aqui E essa galera de Andradina Cara Eu só tenho que agradecer Na verdade O que eu posso fazer A gente se dedica toda Eu e minha equipe Dá de tudo pra fazer Dá certo Graças a Deus Tem coisas que a gente erra Acerta Busca acertar Ouve as pessoas Pra tentar corrigir E tá aqui O sucesso A galera cantando no fundo Mais de 9 mil pessoas Cantando junto com eles aqui Isso é um grande presente E isso é um grande presente Escuta o mandão aí É do jeito que o Alex Correia abriu Tá sendo um valente pra ele Todo mundo meciera É de Santa Cruz O Monte Castelo O valente do Bruno Tá criando Cadê as palmas A eles foi O風光 O que vocêAN 할 a judiciary É um grande presente É um grande presente O que você trabalha É um grande presente Certificação